Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo, obrigado por vir. Galera, é o seguinte, hoje nós voltamos com Horizon Zero Dawn, quem diria, mano? Pô, eu achei que não teria mais nada o que falar desse game, né? Por um bom tempo e, caras, temos surpresas. Ao que parece, um remake do jogo está vindo aí, trazendo as mesmas novidades, qualidades, features que a Guerrilla entregou para o segundo game, o Forbidden West. E agora, mano, tipo, muitos já... Cara, ontem eu já vi uma galera descendo a lenha comentando que isso é desnecessário, que não precisa e eu gostaria de saber a sua opinião, tá? Na minha opinião, já vou dizer logo de cara, tá? Que Horizon Zero Dawn, ele é um jogo maravilhoso e não haveria a necessidade de um remake propriamente dito, tá? Se, na minha opinião, o que eles poderiam fazer era um patch para a nova geração e, talvez, cobrar um valor mínimo para esse patch ou, muitas vezes, dá até de graça para quem já tem o jogo, que seria a melhor de todas as propostas. Mas, como a gente já sabe que, de graça, é bem certo que não vai acontecer, pelo menos que não cobrem o preço cheio. Esse, eu acho que é o maior medo, que é o maior problema de todos. O fato de existir um remake, né? O fato de ter um remake de Horizon Zero Dawn, né? O fato de ser necessário ou não, não é nem bem a questão. A questão que pega, na minha opinião, é eles fazerem igual aconteceu com The Last of Us Part 1 Remake, que fizeram praticamente, né, um jogo novo, né? O remake ali, tal, de um para um, enfim. Tem a nossa análise aqui, você vê. E cobraram preço cheio em cima disso, né? Ainda assim, com muita relutância, eu ouso dizer que Horizon Zero Dawn é ainda tão desnecessário quanto o remake do The Last of Us Part 1. Tá maravilhoso, não vou mentir. Me emocionei de novo, como que jogando pela primeira vez o remake do The Last of Us, não vou mentir. Só que The Last of Us, o original, mano, é um jogo lá de 2013, 2014. Mas Horizon Zero Dawn, ele é muito mais recente. E esses dias mesmo a gente fez conteúdo do game, né? Mostrando como ele tá bonito. Jogamos de cabo a rabo, quase que platinamos o jogo. Então, assim, é muito complicado se eles realmente lançarem um remake, né, desse jogo, apenas adicionando coisas bonitas e features do segundo game e cobrar um preço cheio disso. Isso vai dar merda e vai dar o que falar, tá? Vamos lá. Vamos à notícia, né? Comecei já dando minhas opiniões, sempre faço o contrário, né? Mas, enfim, já foi. Aqui nós temos um Twitter, né, do RinoTheBouncer, que é um cara que eu sigo, que geralmente ele publica tudo sobre games. E olha aí, Horizon Zero Dawn Remake, Remaster, tá em desenvolvimento. Não se sabe ainda, né? Aparentemente não se tem certeza se é remake mesmo ou se vai ser um remaster, né? Se for um remaster, aí eu até acho legal porque eu acredito que exista a possibilidade de um patch pra quem já tem o jogo. Mas um remake é quase que... Bom, é difícil isso acontecer, mas ainda mais vindo da Sony. Vamos lá. Iluminação melhorada, é o que eles estão prometendo aí, ó. Iluminação melhorada, texturas aprimoradas, animações atualizadas do boneco, da Eloy, modelos melhores, nova opção de acessibilidade, ó, um jogo multiplayer de Horizon pra Playstation 5 e PC. Provavelmente também está em desenvolvimento. Lembrando que tudo isso aqui que eu tô falando, pessoal, não é confirmado ainda, tá? Isso não é confirmado. Por enquanto é rumor, são coisas que a galera tá falando aí e a gente tá abordando. E o multiplayer talvez apresente aí o co-op. Bom, clicando aqui na fonte, a gente vai pro site M-Piste, eu acho que é assim que fala, e vamos dar uma lida juntos aqui. Eu não li, tá? Vou ler com vocês. Vamos ver qual é que é. Relatório. Horizon Zero Dawn Remake barra Remaster em desenvolvimento pra Playstation 5. Jogo multiplayer de Horizon também em desenvolvimento. Vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra ficar melhor pra vocês. Pra assim vocês conseguem ler comigo, né? Embora a gente tenha acabado de receber um remake de The Last of Us, parece que a Playstation pode ainda não ter terminado os remakes, já que uma fonte próxima à situação, provavelmente alguém em desenvolvimento com o jogo, que deseja não ser identificada, óbvio, nos revelou que um remake de Horizon Zero Dawn está em andamento pra Playstation 5. Se você pensou que The Last of Us Part 1 dividiu os jogadores sobre se o jogo precisava ou não de um remake, prepare-se, pois nos foi revelado que a Playstation agora está fazendo um remasterizado, os detalhes ainda não estão claros. De Horizon Zero Dawn. Um jogo que tem apenas 5 anos, cara! E teve a sua sequência lançada no início desse ano. A nossa fonte não elaborou se este era ou não um estilo de remake, beleza? Então, o que eu falei pra vocês, não está confirmado se é um remake poderoso, né? Feito aí do zero, do início, como eles falam aqui. No entanto, fomos informados que o remake ou o remaster apresenta um sistema de iluminação aprimorado, oclusão de ambiente e tal, texturas revisadas e animações melhores com novos modelos de personagens pra combinar com os encontrados na sequência. Cara, é exatamente o que o pessoal da Naughty Dog fez com o The Last of Us Part 1. O 2 ficou muito bom, quiseram fazer o port pro primeiro game. Pra entender melhor como a sequência melhorou em relação à primeira graficamente, aqui está uma comparação. Então, eles fizeram aí, ó, uma breve comparação. Mano, essa propaganda aqui encheu o saco, mano. Que droga. Não sai essa merda aqui, não tem um botão de fechar aqui em lugar nenhum. Bom, aí, aqui eles fizeram alguma comparação pra gente poder ver mais de perto, né? Como que é o gráfico do primeiro game e o gráfico da personagem no segundo jogo, que é, obviamente, muito à frente. Olha aí. Olha só, os polêmicos pelinhos da Eloy aqui do lado, ó. Vamos lá. Olha aí. Os olhos. Cabelo. A boca. Nossa, melhorou demais, né? Orelha. Outra orelha. Mãos. Textura do rosto, acho que é. Pele. Roupa. Os bagulho que ela usa ali no peito. Eu vou deixar o link depois pra que vocês possam avaliar, tá, pessoal? Mas, basicamente, eles colocam aqui a diferença. Olha essa daqui, mano. Não adianta. A diferença é grande, né? A diferença é grande. Aqui a gente pode ver mudando em tempo real, ó. É notável, né? Mas, ainda assim, é complicado se eles fizerem o game. Como eu fizerem cobrando, né? Como eu falei pra vocês. A questão não é ter ou não ter. Porque se... Vamos lá. Eu vou ser bem honesto. Vou falar por mim. Pô, se eles lançam um... Um port. Né? Um port aí, mesmo... Sei lá, mano. Por 20, 50 conto e tal. Eu não vou jogar. Eu vou jogar. É claro, eu não vou ser hipócrita aqui. Se eles lançarem um remake, um remaster do primeiro game, eu vou jogar. Só que o problema é eles lançarem. Porque eu falei, eu vou jogar se eu receber da Playstation. Ou se vier num precinho de port, né? Agora, se eles lançarem, eu não receber da Playstation. E o valor for 300 conto, 250, 350. Jamais! Eu vou jogar quando tiver uma promoção lá na frente. Ou vier na Plus. Tá ligado? E eu acho que a maioria dos brasileiros pensam da mesma maneira que eu nesse quesito. Né? O problema não é ter ou não ter. Ser necessário ou não ser. Se os caras querem fazer... Faça! Tá? Dane-se. O problema é eles fazerem. E cobrar como foi The Last of Us Part 1. Porque muita gente não quer jogar. Mas, mano, pagar de novo por um game a 300 pau não dá, né? Então o problema é esse. É o preço. Não é nem muito a questão de necessário ou desnecessário. Mas vamos lá. Fora isso, nos disseram que há um grande foco em trazer as opções de acessibilidade que a sequência introduziu. Isso, obviamente, é legal. Porque eu já falei pra vocês, quanto mais acessibilidade tiver, né? Cada opção nova de acessibilidade é um muro derrubado pra quem precisa. Então isso é legal. Beleza? Diferentes modos gráficos também estarão disponíveis, embora isso seja um dado. Já que a maioria dos jogos de PlayStation 5 tem desempenho, qualidade e desempenho ilimitado pra aproveitar o VRR, que é a taxa de atualização variável, né? Pra as próprias mudanças de jogabilidade existem algumas melhorias sutis. Diferente de The Last of Us Part 1, aqui a guerrilla tá dizendo que nós teremos algumas melhorias, até mesmo na movimentação dos personagens, coisa que tivemos no segundo game. Não sei o quão isso vai ser impactante pro cenário. Se vai ter, né, features novas pra gente poder fazer o que a gente faz no 2, eu acredito que não. Mas eu acho que o que eles querem dizer aqui é na movimentação mesmo, né? Essas mudanças, esses melhoramentos sutis. Principalmente as melhorias na qualidade de vida que a sequência trouxe. Não foi confirmado se veríamos ou não montarias voadoras ou um planador, embora suponhamos que seja improvável. Concordo. Dada a importância relacionada à história. Isso nem espera, mano. Esperar voar, não esquece. Enquanto o Horizon Zero Dawn viu um patch de desempenho lançado para o PlayStation 4, que permitiu que o PlayStation 5 executasse a 60 frames desbloqueados, mais estáveis com resolução de Shaker Bird, né, de 2160p, né, o 2K aí, pá, o título ainda não recebeu... 4K, certo? 4K. O título ainda não recebeu nativamente um port para o PlayStation 5, que tira proveito do hardware, como os recursos do DualSense. Uma porta para o PC, no entanto, foi lançada, um port, beleza? Para o PC foi lançado, que introduziu algumas melhorias específicas no PC, como distância de visão, taxa de quadro mais alta, suporte wide screen e muito mais. No entanto, apesar dessas melhorias, o lançamento para o PC ainda era apenas um port do original, ou seja, graficamente, as texturas e os modelos do personagem permanecem os mesmos que a maioria das versões. É do nosso entendimento que o remake barra remaster de Horizon Zero Dawn vai aproximá-lo do Forbidden West no quesito de texturas, distância, divisão, modelos de personagens, até animações novas e aprimoradas. Se está na escala como The Last of Us partiu um remake, a gente não sabe. Adoro essa música que está tocando, galera, mas... Para os recém-chegados na franquia, esse remaster, esse remake, pode ser a maneira perfeita de entrar na série. Isso é inquestionado. Embora, sem dúvida, há uma venda difícil para os proprietários atuais. Claro, se eles fizerem no mesmo formato de The Last of Us, vai ser complicado. Horizon Zero Dawn não é um jogo tão antigo para começar, tendo sido lançado apenas cinco anos atrás. Compreensivelmente, essas notícias podem ser um pouco decepcionantes para alguns, mas temos boas notícias se você quiser algo para esperar pela série fora do próximo jogo VR e um rumor de Forbidden West DLC. Pois é, galera, tem um rumor aí que está rolando aí as gravações da DLC do Forbidden West. Inclusive, o próprio ator, aquele ator que faz o Wesker naquela série falida lá e... Como é que é o nome, mano? Puta, eu esqueci o papel que ele faz no Horizon. Tudo esqueci. Enfim. Silence. Silence. O ator dele postou que está gravando o Silence de novo. Então, né? Bom. Acontece que Horizon Zero Dawn Remake não é o único projeto relacionado a Horizon que está em andamento, pois também aprendemos de outras... Soubemos, né? De outras fontes, que uma equipe está atualmente desenvolvendo o multiplayer do game para Playstation 5 e PC. Duas fontes verificaram que o projeto é realmente real com uma terceira fonte, dando alguns breves detalhes de que pode apresentar uma forma de co-op. Isso é legal. Imagina jogar no universo de Horizon Co-op. Pô, delícia, né? A personalização é dita em torno das diferentes tribos estabelecidas da franquia Horizon. No entanto, não conseguimos verificar isso. Tipo, você monta o seu personagem com as Gears, talvez, e até as aparências, né? Das várias tribos, tal. Ahn... Os Carjas. Ahn... Os Carjas da Sombra. Quero. Nem os detalhes sobre se o online vai apresentar algum tipo de co-op ou PVP, ninguém sabe. Quanto... Ahn... A quando esses serão anunciados? Isso é uma incógnita. Embora o conhecido vazador Dust Golem tenha mencionado um mês atrás, no Resetera, que é um site, que um jogo da Sony da era de PlayStation 4 está sendo lançado para a PlayStation 5 na forma de um facelift, não sei o que significa isso, acreditando que não está longe para ser anunciado. Poderia Horizon Zero Dawn ser o título ao qual ele estava se referindo? Galera, a notícia é essa, tá? Aparentemente... E assim, caras, eu não vou nem falar que é... Olha, eu estava falando no começo que é rumor, mas isso aqui praticamente, para mim, é um vazamento, mano. Tem muita fonte, duas, três, quatro pessoas falando que... Pessoas envolvidas no projeto falando que o negócio está acontecendo. Para mim, eu, Calil, pessoalmente falando, tá? Não como GamerLiuGames, eu acho que isso aqui é um fato. Agora, como canal, galera, cuidado, né? É rumor, pá. Bom, fato é que se tiver um Horizon Zero Dawn Remake, e nós recebermos esse remake, obviamente, eu vou trazer para vocês no canal. Se for algo, um port, né? Pô, um port de 50 conto, 60 conto, algo assim, o qual eu acredito que poderia ser o valor, ok? Pago e trago. Se for um jogo novo de 200, 250, 300 reais, esqueçam. Só se a gente receber mesmo, tá? Mas eu gostaria de saber a sua opinião. A questão não é, repito, a questão não é necessário ou não ser. Porque a gente sabe que não é necessário. Isso é fato. Não é necessário. O jogo tem 5 anos e ainda é bonito pra caramba. Principalmente você jogando na nova geração ou no PC. O bagulho é maravilhoso, tá ligado? Então, assim, não é necessário esse remake pra quem já tem o game. Isso é fato. Pra quem vai entrar na franquia, que nem eles falaram aqui, ok. Vai ser a melhor entrada. Mas ainda assim vai ter o jogo pra ele jogar. Acho que era Plus, tem o game e tal. E o original vai estar baratinho. Talvez ainda não valha a pena. Não sei, né? Mas comenta você. Você pagaria de novo pra jogar um remake desse game? E se pagasse, qual o valor você acha que seria justo pagar? Você acha que eles vão cobrar um valor absurdo, igual foi no The Last of Us Part 1? Não. Vão pôr como pode? Comenta aí que eu quero saber. Beleza? Um beijo no seu coração. Tendo mais novidades sobre isso, com certeza eu vou trazer. Valeu, gente. Um beijo no seu coração.